Fala aí galera, beleza? Cooper e agradecei mais um vídeo e dessa vez estamos com o episódio número 5 aqui do nosso Playstation dos Carros E dessa vez estou com o Francesco novamente, nós já usamos 4 personagens, mas eu gostei muito do Francesco Gostei dele e da Holly, achei eles dois muito legais Primeiramente eu queria pedir desculpa a vocês, primeiro eu quero dar dois avisos Tem gente, muita gente desesperada por Skylander, que não gosta de Disney Infinity, que é Skylander Calma galera, eu estou fazendo de tudo para tentar pôr dois vídeos por dia Eu estou com uma folguinha aí, mas depois começa as aulas de volta, eu vou ter aula até dia 12 de dezembro Ah, 12 de dezembro acaba as provas, né? Aí, mano, está tenso então, mas eu vou tentar pôr bastante vídeo E pedir desculpa no episódio 4 do Playstation dos Carros, que foi horrível galera Eu vou usar um outro episódio com a Holly, porque aquele foi horrível, eu não consegui fazer praticamente nada, por quê? As missões acabaram, mas, tipo, como assim acabaram? Tipo, mas acabou Mas por que acabou? Porque a gente não tinha dinheiro Tem um monte de missão que a gente precisa comprar um monte de casa nova, um monte de coisa Só que a gente estava zerado Então eu fiz todos os challenges de corrida, todos que tem aqui Mano, eu fiquei um tempão fazendo E agora eu consegui bastante dinheiro, aqui ó Tenho quase 8 mil aqui, mano Então eu vou comprar tudo aqui Combustível orgânico do Fulmer Onde que foi? É, vai ficar aqui, né? Do lado do xerife Beleza Lógio de brinquedo, cadê? Vamos comprar esse negócio O armarinho da Radiator Spring Ah, está construindo o andamento Ah, tem que esperar construir o outro Então ele pode comprar um monte de coisa aqui Tem arma, cebron Vou comprar essa metralhadora aqui Ó, liberamos o challenge de metralhadora agora Legal Opa, aqui está construindo Tem uma aqui para construir também, cadê? Comprar, tem que Desafio de morteiro Beleza Comprei meu morteiro para fazer um desafio E ali tem uma caixinha ali Legal Bom, então vamos esperar aqui construir E vamos aqui falar Tem um caim aqui que queria falar com a gente Vamos ver Aqui, senhor Diga algo Você acha que é bem rápido, né? Bem, eu soube que tem uma nova melhoria de turbo disponível Você deveria comprar Tudo bem, então vamos comprar uma melhoria de turbo Só não posso torrar meu dinheiro Mil, mil Acho que dá Quanto custa? Mil Ah, dá sim Aí, comprei Uhul Missão concluída Aquela missão do Ramon eu não consegui fazer Galera, parece que a gente precisa comprar Consegui achar pintura para o carro Mas eu não achei em nenhum lugar aqui Eu peguei todas aquelas coisinhas vermelhas Pelo menos quase todas Ei, acabei de descobrir que tem uma nova corrente de reboque Ah, tá Já comprei essa De pegar três carros de uma vez É, você tá desatualizado, filho Já construiu lá? Não, tá em andamento a construção Vamos lá Nós, turistas, adoramos ver a paisagem enquanto estamos sendo rebocados Adicione outra corrente de reboque para que você possa rebocar dois carros de uma vez Cara, você perguntou primeiro se eu tinha de três E agora você perguntou se eu tinha de dois Se eu tenho de três, claro que eu tenho de dois, né? Seu burro Nossa, esses caras aqui tão burros Só por isso eu vou te rebocar e te jogar num lugar que você não vai gostar Uhul Eeeh, tadinho É o Fiumur Eu vou cair Não, não, eu vou cair Eu travei, não Vamos lá Temos combustível orgânico para usar Vamos ver aqui Fiumur Primeiro, tem algo aqui, abre aqui Ah, bonito Peguei aqui Kit de brinquedo Planta de Radiator Spring Interessante Humor Vamos falar Olha, meu combustível orgânico é sensacional Mas eu estive pensando Por que não dá um jeito de inventar um combustível tão legal Que você só precisa de um tanque pra sempre Isso é que é amor pelo planeta Eu quase consegui elaborar a receita Será que você pode achar o milho pra eu usar? Milho? Tá, combustível orgânico, o cara vai usar milho Beleza, então vamos pegar os milhos Uhul Ai, droga, Francesco Pega aqui um milho Ah, tem que guinchar o milho Nossa, meu Deus, galera Cadê o Fiumur? Ó o milho Uhul São três milhos, beleza Vamos achar mais um milho Aqui eu já achei Opa Guincho o milho aqui Tchuuu Fiumur Aqui o milho Ah, não Tá certo isso? Tá Agora tem mais um Que tá onde? Ô, perdi sem senhora Ai, não Nossa, que maldito Francesco Faz a curva direito Faz só um carro de corrida Uhul Nossa, que vulgar Olha que da hora Mano Olha que da hora Onde eu coloquei Cadê? Vamos ali Pronto Opa Ah, aqui tem mais um challenge Liberou agora esse challenge Então Porque não tinha Tem que completar todos Pra conseguir todo esse dinheiro Mas Opa Ah, tá ali Oi, milho O que é? Consegui Aham Boa Eita Beleza Então vamos pegar esse Cadê? Tá, peraí Apareceu um cara aqui Tal de Carla Veloso Beleza Peraí Tem que achar o combustível Aqui Cadê? Que esse cheio Oh yeah Combustível orgânico Vamos falar agora Com o Filmer de novo Ótimas notícias Um famoso carro de manobras Disse que ele quer usar Seu parque de manobras Demais, né? Então, eu pensei que você Poderia fazer algumas manobras Na cidade Você sabe Pra chamar a atenção dele Mas teriam que ser Muito boas Opa Tente realizar um combo de manobras Isso vai lhe dar ainda mais pontos Tá bom Olha Que manobra boa Beleza Então ele tem que chamar a atenção Do carinha lá Mas pra que? Eu sou maravilhoso Aqui nessas manobras Ele já sabe Já conhece meu nome Cooper HD Ah, conheço Esse menino é bom Olha como sou bem lidoso Uhul Consegui Nada demais Ué, eu não peguei Esse combustível aqui Ah, ele fica aí toda hora Não sabe o que é manobra aérea Até ter experimentado a emoção Do full pipe Vou ir Tá, eu já tenho esse full pipe Tá, de prequete ir Vai, dá uma nova missão Vai, filho Fala Tudo bem Então parece que deu errado E o combustível orgânico dele Então vai ter que ser abóbora em vez de milho Então vamos achar aqui A abóbora Aqui Guincho Opa São três? Não Vai, consigo Aqui Guinchei Vamos lá Filbor Licença, amigo Não, não quero te rebocar Aceitar Mas depois Calma Beleza Rebocar o menininho ali O menininho tá sem gasolina, né? Não, isso 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 Então vem cá, filho Borda-flor Pronto Isso Parabéns Cadê a última abóbora? Teve sorte colhendo aquelas abóboras pra mim Aí falta uma Pronto Mostra pra mim Ali Tudo bem Já vi Ai, droga Tá lá em cima Então vamos Fazer a curva Oh Yeah Oh Yeah Olha Não Não pode fazer acrobacia Acrobacia, né? Ei, Francisco Beleza Consegui o turbo Ai E joga lá abóbora Oh Yeah Oh Yeah Beleza Galera Que temos o combustível Dela Boborazita Mais missão Ou não Não Filma, não acabou Então vamos falar com esse Tiozinho aqui Tá perdido E depois ele vai falar lá naquela área da manobra Psiu Mantenha seu tremento de espião atualizado com o desafio de metralhadora Tá Ah, já fiz, né, meu amigo? Já fiz Sua habilidade Uh Então vamos pra lá, pra aquele lugarzinho Lá Onde fica? Pra cá? Não, mentira Não é pra cá, não Vamos achar o lugar Acho que é pra cá Isso, boa Pra cá Onde tá o cofre que a gente abriu Nossa Botei uma fome agora, galera Meu Deus Nossa, que fome Beleza Tchiii Aqui já abrimos o baúzito Ui Opa Peguei esse item aqui Ah, peguei Moicano Aqui, cheguei Oh yeah, Luigi Quem aqui quer fazer a manobra? Muitos, muitos corredores aqui em Radiator Springs E... Bem a tempo para grande corrida na nossa nova pista fabulosa Luigi ficaria honrado em ter você correndo com eles Todos os carros são bem-vindos, é claro Mas temos que mostrar pra eles que os carros de Radiator Springs são os melhores, ah Então, bora correr É a nova pista de corrida Oh my god Nossa, meu Deus Olha essa pista Pô, já começa em segundo? Como assim? Vamos lá Ninguém vê isso de mim aqui Já pratiquei bastante Não, aqui essa pista não Não sei Olha lá o carro maldito Dá licença aqui Oh yeah Nossa, viu como eu sou habilidoso São só duas voltas Beleza Olha, consegui subir Nossa, galera Look at that My god Nossa, sou muito corredor, mano Uhul Oh my goodness Nigga Uh Droga Nossa, quase que eu fui pro bad Meu Deus Vai Mano Sou muito prodígio nessas corridas, mano Pratiquei bastante Fiz muita corrida Vocês nem imaginam quanta corrida eu fiz Vai, faz a curva aqui O drift Só nos drift Ó, 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 ó Só nos drift Beleza Pronto Pegar os negocinhos azul aqui Pra dar o turbo Beleza Acho que não tem ninguém perto de mim Quero ver só o placar De tempo Ah, meu Deus Ai, não Falei, falei Falha no engano Falha no engano Nossa Que medo que deu Claro Oh, yeah Vamos ver Cadê o tempo? Olha Oito segundos Se eu não tivesse derrapado lá Acho que eu chegava antes Beleza É, claro Eu venci por causa dos seus pneus Há um monstro dentro de você E é hora de libertá-lo Obtenha a melhoria de pneus de Monster Truck E comece a amassar Oh, legal, galera Tempo que eu comprei esse aqui Tá aberta lá Opa, ganhou Nossa, olha quanto desafio apareceu agora Ah, o de Francesco Isso eu não tinha feito Isso é verdade Olha, tem muito desafio de corrida, galera Muito mesmo, velho Nossa, que da hora Até que tá legal aqui o playset Até que tá legal Nossa Olha onde o cara vai entregar O cara vai entregar lá longe Eu me encomendo Então, bora lá Onde que tá? Pra cá Esquerda, direita Frente e trás Saberam Aqui Las rodas Vamos ver como o Francesco fica Será que todos os carros ficam permanentes com essas rodas? Não pode ser Oh my god Não, calma Eu pedi roda Não esses turbo E lixo aí Ah, não Tem o turbo também Droga Ué, cadê? Cadê? Onde que ele entregou a encomenda? Posso saber? Ah, aqui Deve ser aqui Ah, sim Oh, yeah Look at Francesco My god Olha isso Uh Meu Deus Meu Deus Galera Olha Nossa Caraca, meu Que negócio da hora Vamos ver se tem missão pra cá agora Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vamos ver aqui na loja de brinquedo Que a gente tem para comprar Ah, tem o full pipe Beleza Ah, o que mais tem? Ah, o de 4 Reboca 4 Ah, meu Deus O que mais falta? Ah, beleza Tem essas coisas Armarinho Radiator Springs Não, vai ficar aqui Isso aqui Tá construindo? Ai, meu Deus Tá construindo Vou ter que entrar antes de fechar Entra, entra Ah, não deu Beleza Então, enquanto constrói Vamos aqui Fazendo aqui Cadê? Onde tem o desafio de Monster Truck? Cancelar, não Não quero, não Onde que é o desafio de Monster aqui? Sou monstro agora Sou grandão Olha isso E é um desafio Ah, não está lá Lo desafio Ah, esse carinha aqui tem que rebocar, né? Claro, amigo Eu te reboco Vai, meu filho Oh, yeah Bom, galera Eu acho que vai demorar um pouquinho aqui Pra construir Eu vou construir Ele E também vou Coisar o coisa Vou construir o Coisa da série lá Esqueci o nome daquilo O hotel O hotel Coney lá E... Porque eu já Estendeu o nosso tempo aqui Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Esse vídeo foi mais legal Eu achei Teve bastante coisa até Do que o... O 4 Porque o episódio 4 foi muito ruim Porque ficou... Tá? Então deixe o seu like Deixe o seu favorito aí Comente E... Nos vemos no próximo episódio Lembre que eu vou tentar pôr Todo dia Dois vídeos, ok? Ficou pronto aqui Bonitinho Mas vocês vão ver no próximo episódio E é isso Valeu Falou E fui 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 Fui